Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara, obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto. E hoje vamos falar sobre acidentes com escorpiões e também o soro que é utilizado para tratar as picadas de escorpião. E para isso, nós estamos recebendo em formato virtual a Adriele da Silva Valente, que é enfermeira da sessão de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. Adriele, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Bom, para a gente começar, nada melhor do que entender esse soro, né? O que é o soro antiscorpiônico? O soro antiscorpiônico é um imunobiológico, né? É um produto que ele tem o objetivo de neutralizar a ação do veneno do animal peçonhente, seja ele uma cobra, uma aranha, um escorpião. Esse soro não necessariamente... Quando a gente fala em soro, os pacientes geralmente pensam naquele soro, né? O formato de um frasco grande que fica pingando lá. E quando a gente... O soro antiscorpiônico de veneno não necessariamente ele é feito dessa forma. Às vezes ele é feito uma aplicação local. Ele é um produto chamado de soro. Perfeito. Um dado interessante é que no ano de 2023 foi registrado um recorde de acidentes com escorpiões. Quase 50 mil casos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado de São Paulo, né? E diante desse recorde, desse número alto, que ocorre principalmente nas épocas mais quentes do ano, quando os animais peçonhentos acabam saindo para procurar alimento e acabam encontrando os seres humanos. É aí que o acidente acontece, né? O governo, então, recentemente divulgou uma plataforma online para localizar pontos onde são disponibilizadas as doses desse soro antiscorpiônico, né? Como é que funciona essa ferramenta, Adriélia? Essa ferramenta é um site, é um link no site do CVS São Paulo, onde você consegue visualizar um mapa do estado e aí, de acordo com a região, você vê os pontinhos vermelhos lá, que vão indicar os locais do estado que têm os soros antivenenos, né? Não são todos os municípios que têm, as pessoas, de repente, não têm essa informação, mas existem pontos estratégicos dentro do estado que possuem os soros antivenenos, com isso também o soro antiscorpiônico. E aí você consegue localizar a unidade de saúde que tem, o endereço, o horário de atendimento. E aqui em Bauru, como é que é a situação? Como é que estão espalhados esses pontos pela cidade? Em Bauru, nós temos dois pontos estratégicos, né? Nós somos referência para o município de Bauru e para toda a região. Então, um ponto estratégico é o pronto-socorro central. Ele é ponto estratégico para pessoas com mais de 15 anos. Lá só atende adultos. Então, a gente considera adultos aqueles com mais de 15 anos para atendimento no pronto-socorro central. E a UPA Bela Vista também é um ponto estratégico. Lá são atendidos pessoas de todas as idades, né? Mas a questão do soro é até 14 anos. Odriele, explica para a gente qual é a gravidade de um acidente com escorpião. E até um detalhe interessante, né? Por exemplo, uma criança, você citou aí, se ela foi picada por um animal peçonhento, como é que ela vai saber explicar para o pai, para a mãe, como é que vocês agem nesse caso? Por exemplo, foi uma picada de escorpião, mas a criança não consegue detalhar o que aconteceu. Como é que vocês atuam dessa forma? E qual é a gravidade desse tipo de acidente com um animal peçonhento? Uma característica importante na questão do animal peçonhento é que, às vezes, o paciente não consegue, por exemplo, identificar a cobra que mordeu. Ou, no caso da criança, não sabe dizer se foi um escorpião, uma aranha. O que vai determinar o tratamento desse paciente é a evolução clínica dele. Então, não são todos os pacientes que são picados por escorpião que vão precisar tomar o soro antiscorpiônico. A minoria dos casos vai precisar. Em geral, a gente observa uma maior gravidade, né? Uma evolução mais grave em crianças. Então, é esse acompanhamento dos sinais e sintomas que vai nos dar uma classificação do acidente e indicar se é necessário utilizar o soro ou não. E quais são os sintomas principais de uma picada de escorpião, por exemplo? É importante que a criança, principalmente, né? Se ela foi picada e ela está manifestando dor e aí sabe-se que é um escorpião, que ela seja levada o mais breve possível para a unidade de atendimento. A utilização do soro é ideal fazer em até 40 minutos depois do acidente. Então, é um período... tem que ser rápido, né? Não dá para demorar muito. E aí vai ser feita essa avaliação. A avaliação inicial... Se o paciente tem dor local, vermelhidão, um pouco de formigamento, a gente classifica ele como leve. Então, a gente fica em observação. Faz a medicação para dor, faz um bloqueio ali, né? A medicação para dor no local da picada. E vai acompanhar esse paciente. Nesse caso leve, não tem indicação de receber o soro antiscorpiônico. E aí você vai vendo a evolução. Se esse paciente, ele evolui com sudorese, que é o suor excessivo, ânsia, vômito, aumento do batimento cardíaco, pode ter hipertensão arterial, fica agitado. Aí a gente já muda a classificação para moderado. Então, ele está tendo sintomas ali que levam a gente a acreditar que o veneno esteja progredindo ali, tendo um prognóstico mais ruim no organismo daquela pessoa. Aí já tem indicação de fazer o soro. Nesse caso moderado, a gente faz de duas a três ampolas de soro antiscorpiônico. E aí a gente vai continuar acompanhando esse paciente. Se ele evolui mais, ele tem vômitos, começa a ter suor excessivo, fica prostrado, o batimento cai. E aí ele pode até evoluir para choque, que é um caso mais grave. Ele tem indicação de receber de quatro a seis ampolas. Geralmente, essas evoluções não acontecem assim, gradativas, né? Tipo, ah, ele chega leve, vai para moderado, faz de duas a três ampolas. Ele chega e daqui a pouco ele já começa a ter vômito e suor excessivo, aí já são feitas a quantidade máxima de ampolas, né? Que são de quatro a seis. Esses casos, em geral, estão ligados a crianças menores de oito anos. Então, crianças maiores, adultos, evoluem melhor. Aí a gente tem uma incidência menor de idosos, que tem uma evolução também mais grave, mas a ocorrência é muito baixa. A maior ocorrência são em crianças, elas merecem bastante atenção, porque se não tratadas de forma devida, pode, infelizmente, levar a óbito, né? Então, esses casos de crianças, né, dos pacientes que recebem até seis ampolas, depois eles precisam ficar hospitalizados, monitorados, até que tenha, né, uma melhora de todos os sintomas para poder ter auto-hospitalar. E existe alguma contraindicação nesse soro e efeito colateral para quem o toma? Não tem contraindicação nenhuma, né? Ele é feito de acordo com a evolução do paciente e não tem, a gente não tem ocorrência de efeito adverso, né? Ele é feito em unidade hospitalar, porque daí lá tá, tem o preparo, tem todo o material, caso ocorra algum evento indesejado, mas não, é um produto muito seguro, não tem ocorrências de eventos relatados. Perfeito. Odriele, eu tenho um dado aqui, que embora os animais peçonhentos, eles saiam para caçar nos meses mais quentes, em agosto é o pior mês, e a gente ainda vai viver o agosto de 2024, é o pior mês para acidentes de escorpião, porque as fêmeas estão em período reprodutivo e o veneno fica mais forte, e elas, por estarem reproduzindo, também começam a se movimentar mais. Quais são as dicas para a gente evitar esse tipo de acidente? Na casa da gente mesmo, tem alguma coisa que a gente possa fazer para que o escorpião não fique lá? É claro que são, eu acho que está muito ligado com a higiene e limpeza do ambiente, né? Mas nunca é demais a gente reforçar aqui, né, Adriele? A gente costuma usar uma orientação que é baseada nos três A's, acesso, abrigo e alimento. Então, primeiro a gente tem que evitar, né, criar condições para que o escorpião não queira estar no mesmo ambiente que a gente. Eles vão existir, né, mas que eles estejam em um local onde não nos ofereça risco. Então, o acesso, o acesso é a gente fechar os ralos, né, os locais por onde eles possam entrar, colocar tela, enfim. Então, a gente tira o acesso dele. Abrigo são os locais onde, se eles conseguirem acessar, eles vão procurar um local para ficar acomodados, né? Geralmente em túlios, em restos de madeira. Então, a gente tem que eliminar esse abrigo deles também. E o alimento, então eles vão vir em busca de um local que tenha o alimento para eles. E aí, uma das coisas que chama a atenção, né, dos escorpiões são as baratas, né? Então, a gente fala muito sobre a dificuldade em ter um produto, né, químico, assim, uma dedetização para escorpião, mas para barata a gente tem. Então, se a gente eliminar esses, né, insetos que vão ser alimentos do escorpião, a gente também reduz a chance de ter os escorpiões na nossa residência. Então, são três As, né? Acesso, abrigo e alimento. Eliminando isso, o ambiente, ele vai ser menos interessante para o escorpião. É interessante isso, né? Até porque a barata, ela é quase do tamanho do escorpião, às vezes até maior, dependendo da barata. E realmente é o principal alimento. Se tiver uma baratinha andando por ali, o escorpião vai atrás dela. Então, o ideal é deixar a casa sempre higienizada, dedetizada, como disse a Adriele. Adriele, principalmente quem mora próximo à área verde, de onde vem aí a maioria dos escorpiões. Agora, com relação ao soro, se por acaso o cidadão não conseguiu fazer toda essa higienização na casa e acaba entrando um escorpião em casa. Levou a picada. Vamos reforçar, Adriele. O que deve fazer de imediato, seja criança, seja adulto, qual a primeira atitude é tomar? Na verdade, a primeira atitude é procurar o atendimento médico, né? Não existe nada que a gente possa fazer em casa que vai impedir a circulação do veneno, né? Que vai deixar local ali. Então, a gente procura atendimento médico, principalmente com criança. Como eu disse, é a questão dos 40 minutos. Então, quanto antes a gente chegar nesse atendimento à saúde. Quando chegar no pronto-socorro, na UPA, eles vão classificar como um caso de urgência. Vai ser atendido logo, né? E aí, fazendo esse acompanhamento da evolução, o profissional vai saber indicar o soro se for necessário e fazer a administração e evitar que tenha uma evolução ruim. A gente tem no pronto-socorro central de Bauru o soro antiscorpiônico e na UPA do Bela Vista a gente também tem o soro escorpiônico. E a gente é referência para a região toda, né? Então, esse trabalho é feito com muita cautela. Se o paciente precisa receber, a reposição é feita logo em seguida. Então, hoje o nosso problema não é não ter soro. E sim, receber esse paciente no tempo ideal para poder proporcionar para ele o melhor tratamento dentro do período ideal, sabe? Perfeito. Então, qualquer dúvida, não sei se foi uma aranha, se foi um escorpião, se foi uma serpente, não interessa. Primeiro passo é levar para o pronto-socorro. Ah, mas eu tenho que pegar o animal para levar junto, não preciso. O importante é levar o paciente, se conseguir identificar é melhor. Acho que, ah, foi um escorpião amarelo, preto, ah, foi uma aranha. Acho que é até bom para que o atendimento possa ser mais eficaz. Mas, independentemente disso, o primeiro passo é procurar o atendimento médico aqui em Bauru. Driele, muito obrigado pelas suas informações em participar com a gente aqui e trazer essas orientações importantíssimas para a população de Bauru. Eu que agradeço. A gente está à disposição para eventuais dúvidas e o que a gente puder ajudar. Muito bem. Obrigado, Driele. E a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. E a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima.